E agora a gente abre espaço para o telespectador saber mais sobre o FGTS. E como a gente vem falando aqui, né, Sabine, desde ontem, aqui no Jornal do Meio Dia, a partir do dia 10 de março, os brasileiros que têm contas inativas do FGTS podem começar a retirar o dinheiro. Mas ainda tem muita gente com dúvidas e por isso nós convidamos a diretora do Sescom, a contadora Mariolanda Correia Terres, para tirar dúvidas dos nossos telespectadores aqui do Jornal do Meio Dia. Mariolanda, seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Tudo bem com a senhora? Certo. O que é essa tal de conta inativa que está todo mundo perguntando? Então, Alexandre, acho que a maioria da dúvida do pessoal, né? Então, conta inativa é toda aquela conta que o trabalhador não teve acesso, não tinha acesso. Por dois motivos, né? Ou por um pedido de demissão, ou por uma demissão por justa causa. Aquela que popularmente se chamava de demissão sem direitos. Então, o trabalhador não tinha direito a essas contas. Então, agora esses valores ele vai passar a ter, desde que o contrato tenha encerrado até 31 de dezembro de 2015. 2015. Então, a pessoa pediu a conta ou foi demitida por justa causa até essa data, tem direito já a fazer o saque. Exatamente. E tem muita gente, agora eu vou ter que chegar cedo ao banco, como é que eu vou fazer esse saque, enfim. Agora é toda essa logística que acaba preocupando também e criando uma certa dúvida por parte da população, né? Então, a Caixa Econômica, ela vai abrir nos dias 15, 16, 17, 2 horas mais cedo e vai trabalhar também num sábado, se eu não me engano são 4 sábados que eles vão trabalhar das 9 às 15 horas, justamente para atender toda essa demanda, né? Então, o trabalhador, ele tem que inicialmente verificar se ele tem saldo disponível, né? De que forma que ele vai verificar esse saldo? Ele vai olhar no site da Caixa Econômica, vai colocar os dados dele lá, vai preencher, vai cadastrar uma senha e ele vai conseguir ter acesso a cada conta inativa, a cada empresa. Digamos, o trabalhador teve três empregos em que ele pediu a demissão. Então, vai aparecer lá no extrato o saldo por empresa. Certo. Tá bom. Vamos com os nossos telespectadores, a Maria Holanda Terres vai tirar dúvidas. Vamos lá. Aqui na tela, tenho já a primeira dúvida que é do Charles, dizendo o seguinte, Maria Holanda, fiz acordo com a empresa, então eu tenho o direito de receber o FGTS e do meu emprego atual, eu resolvo ou não o que está ativa? Certo. Né? Pra, eu recebo ou não o que está ativa? Diz aqui a pergunta do Charles. Bom, Charles, inicialmente, eu não sei o que tu queres dizer com um acordo. O acordo, formalmente, legalmente, ele não existe. Certo. Existe um acordo que, né, não é legal, mas que às vezes o empregador acaba fazendo com o empregado, que é justamente pra sacar o FGTS. Certo. Se ele... E aí devolve os 40%. Ah, aquela coisa, eu não sei disso, mas enfim, né? Tá bom, mas tem gente que faz. Mas tem gente que faz. Então, se ele sacou esse FGTS, foi feito um acordo e ele sacou esse FGTS, não há nada na conta. Tá. Tá? Em relação ao emprego atual, não. Se ele está trabalhando, não é uma conta inativa, é uma conta ativa, portanto, ele não tem direito a sacar. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Luiz da Velha, pedi demissão em 2011, tinha dois contratos com a empresa, um deles continua como ativo. Eu terei direito ao saque? Como é que ele pode comprovar isso também? Então, Luiz, mesma situação, tá? Não importa que era com a mesma empresa, mas ele tem um contrato que está inativo. Então, esse contrato ele vai poder ter direito se ele não sacou-la na época. Como que ele vai provar? Basta levar a carteira profissional. Tá, mas se ele pediu demissão e a conta ainda está ativa, ele consegue fazer essa mudança? Se ele foi dispensar, desculpa, se ele pediu a demissão e se ele não sacou o FGTS, que não poderia, a conta está lá. Mesmo que apareça no extrato como ativa, o extrato ativa, ela é uma conta inativa. Tá bom. Tá? Vamos lá, próxima pergunta, agora vem da Fortaleza, Nadir, perdi a minha rescisão numa mudança. Eu posso pedir a segunda via da minha rescisão para a empresa? Eles podem se negar a dar? É a dúvida aí da Nadir. Então, Nadir, não, eles não podem se negar a dar esse documento, tá? O empregado tem todo o direito a qualquer momento de ir lá e pedir a uma segunda via do termo de rescisão. Muito bem. E com esse termo daí consegue resolver, né? Isso mesmo. Eva, boa tarde também. Gostaria de saber como faço para ver se tem algum valor para receber. Como eu já tinha falado antes, né? Vai na Caixa Econômica, no site da Caixa, faz o cadastro e tira o extrato. Lá vai aparecer se tiver algum valor para receber. Muito bem. É que tem só, ela também pode baixar o aplicativo da Caixa Econômica. Também, mesmo. Coloca ali o número do PIS, a sua data de nascimento e automaticamente já vai aparecer se você tem valor ou não a receber. Jean, em dezembro de 2015, foi transferido para uma outra empresa e aquela conta do FGTS da antiga empresa, não recebe mais depósito mensal. Poderia realizar o saque da conta dessa empresa antiga? Não. Não, da mesma forma. Apesar de que ele foi transferido e foi aberto uma nova conta, todo esse contrato está vigente. Então, ele não tem direito. Não tem. Então, tá bom. Vamos lá. Gilmar tem uma conta inativa, porém ela não tem data de afastamento no site da Caixa e recebe juros todo mês, mas não trabalha mais nesta empresa há anos. Terei o direito a receber? Sim, se ele foi dispensado, ou melhor, se ele pediu a demissão, naquelas condições, não sagou na época, se lá na Caixa Econômica não tem a data de baixa, ele leva a carteira profissional ou leva o termo de rescisão e a Caixa Econômica vai fazer essa baixa. Mesmo se for coisa antiga, lá antes de 2015, e aparece lá ativo, a pessoa não vai conseguir sacar, né? Não, não importa, tá? Dentro dessas condições, se ela pediu a demissão, se ela, antes do 31 de dezembro de 2015, é uma conta inativa. Certo. O que as pessoas devem observar, Alexandre, assim ó, com muita atenção, lá no extrato tem dois tipos de extrato, tá? Um, que aparece apenas a empresa e o saldo. Então, o trabalhador não sabe se aquele saldo está correto, certo? E tem um outro mais completo, então ele vai aparecer mês a mês o depósito. Então, ali é mais interessante porque ele pode conferir. Lógico. Digamos que ele, né, uma estimativa, ele tem mais ou menos uma estimativa do valor que ele deveria ter para receber. Se ele não tiver esse valor lá constando nesse extrato, tem algumas coisas que ele vai ter que verificar. Primeiro, em princípio, parece que a empresa não fez o depósito, mas ela pode ter feito, tá? O que que acontece? Uma empresa, ela pode ter dez empregados, ou ela pode ter mil, ela vai recolher todo o FGTS em guia única, de todos eles. E depois a gente faz uma informação eletrônica onde nós vamos separar, né? O João é cinquenta, o outro é cem. Só que a Caixa Econômica pode, nesse momento, dar um problema de sistema e não individualizar esses valores. Então, o empregado tem que ir até, o trabalhador tem que ir até a Caixa Econômica, levar todos os documentos dele, para que a Caixa verifique se realmente não foi individualizado. Tá bom. Ou ele pode, de repente, a empresa não ter depositado. Certo. E nós vamos continuar informando aqui, durante todo esse processo, e para te ajudar também a fazer o saque das contas inativas do FGTS, qualquer dúvida, também a Maria Holanda Correa Terres, que é diretora do Sescom, que é o sindicato dos contabilistas aqui de Brumenau, os contadores, né? Os contadores. Os contadores. Está também à disposição aí para eventuais dúvidas, né? Obrigado pela participação aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Tudo de bom.